Música A Juca, ela já tem que fazer todos nós para que a nossa participação como a gente que bota e não faz da sequência, na verdade, desse trabalho maravilhoso. Não só, não vamos a carregar tudo em cima de um governo só, no caso da Prefeitura, é a nossa passagem de contribuição. Eu espero que os convencimentos locais se sensibilizem e venham nos dar um apoio, venham nos vai ajudar, venham nos patrocinando, para que nós possamos sair para que nós possamos sair porque eles sabem que o futuro é isso que faz só. Eles têm que ter parcerias, têm que ter agido e tudo mais. Um abraço a todos, vamos assistir a festa aí com a gente. Vai ter aí o resultado aí do concurso. E agora vem aquele trabalho. Obrigado. Beleza, então, estamos vivendo o terceiro concurso, o terceiro concurso de bandas e torparmos da Bahia e agradecemos a Prefeitura Municipal de Guedrinho, a pessoa, o excelentíssimo, o senhor prefeito Neto e a sua esposa, toda graça. Parabéns pelo apoio. E também, o apoio do nosso amigo Jô, Jô, o português do queimam, José do Sargento, morrendo das sete atalhas de obras, e também, o nosso amigo Paulinho, Atos Lugre, agradece a todos os nossos patrocinadores. Vantuarda. Vantuarda. Acepto. Regente. Com 58 pontos. Fancybe. De São Francisco do Conde. E agora, Acepto. Valeu. Vamos conseguir o resultado. Acepto. 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 Com 54 pontos. Acepto. Com 54 pontos. Levei mais um acento Mó Com 35 pontos e meio Cancine De São Francisco do Conde E agora Cartel Com 27 pontos Cancine De São Francisco do Conde E agora Figurino Com 39 pontos Famuf De Salvador E agora Vamos Para o Círculo Com 37 pontos Famuf De Salvador E atenção Segundo O artigo 48 A Cancine Perdeu 2 pontos No acento Por Teodoro Por Teodoro O artigo Então Com 35 pontos 35 pontos o outro, Consívio de São Francisco do Ponte. E agora, segundo lugar, com 200 de sete pontos, com vocês, com 12 de sábado. E no primeiro lugar, com 200 de sete pontos. É isso aí. E em primeiro lugar, com 200 de sete pontos, com 9, Francibe de São Francisco do Ponte. Francibe, primeiro lugar, com 200 de sete pontos, com 9. E recebe Luiz, Francibe de Valdemar. Está aí a entrega das premiações. E agora, baliza, com 67.5, famo Ita, de Itaçuípe. E agora, atenção, aspecto bom, com 36 pontos, famo Ita. E atenção, agora, vamos divulgar, cartel, com 28.7, famo Ita. E atenção, para o aspecto figurino, com 39 pontos, famo Ita. E atenção, para o Cívico, com 38 pontos, famo Ita. E atenção, para o Cívico, com 38 pontos, famo Ita. E atenção, para o Cívico, com 38 pontos, famo Ita. Perdeu 2 pontos. E agora, o aspecto coreográfico, com 36.5. Và, famo Ita. E atenção, em segundo lugar, com cento e oitenta e sete, tanto três, a Flamurita. E em primeiro lugar, com cento e oitenta e sete, tanto três, a Flamurita. E atenção, em segundo lugar, com cento e oitenta e sete, tanto três, a Flamurita. Com cento e oito, 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 a Flamurita! Tchimbo Fainia! Resente, com 55 e meio, estímulos de Salvador. E agora... E atenção, regentes das Sofarras, com gentileza, ficar próximo para receber as premiações. Tá bom? Das mãos do Prefeito Neco, Primeira-Dama, Graça Barbosa. E também da Secretária de Educação, Graça Moreira. Valeu. Olha, vamos agora, Baliza, com 54 e meio, estímulos. E agora, Baliza, com 36,3, a FNALSE. Recebendo a premiação das mãos do excelentíssimo senhor Prefeito Neco. Parabéns, Sofarras. E agora, cartel, com 27 pontos e meio, FNALSE, de Simões Filho. FIGURINO, com 39 e meio, FNALSE. E agora, CÍVICO, com 38 pontos, FNALSE. FIGURINO, com 38 pontos. E agora, coreográfico, com 38,6 estilos. Recebendo a premiação das mãos da Primeira-Dama. E agora, resultado final. Em segundo lugar, com 219 pontos, ponto 2. FANALSE. FIGURINO, com 38,6 estilos. FIGURINO, com 38,6 estilos. E agora, em primeiro lugar, com 229.3, Estilos de Salvador! Parabéns, recebendo o troféu das mãos do prefeito Neco. Ela estava sozinha neste grupo, aqui no terceiro com o Fanjuca. O Fanjuca, desculpe, ela leva toda a premiação periférica do evento. Então, parabéns, Fanjuci, com cinco... Oi, oi. Olha, em primeiro lugar, com 184.1, a Fanjuci de Ilhéus! Parabéns, Fofarra! Recebendo a premiação das mãos do excelentíssimo senhor prefeito Neco, primeira-dama, Graça Barrosa e a secretária de Educação, Graça Moreira. Parabéns à Fanjuci de Ilhéus! Como ela participou unicamente, ela também ganhou todas as premiações. com exceção só da baliza. Com 205.5, em primeiro lugar... Vamos, Fofarra! Vamos, Fofarra! Vamos, Fofarra! Vamos, Fofarra! Vamos, Fofarra! Vamos, Fofarra! Nós vemos aqui o encontro de várias Fofarras e isso é o intercâmbio de cultura. Nós vemos a competência que nós temos dessas pessoas que vêm demonstrando a força perfeita. O evento é importante. Esse evento é importante. É um evento cultural. Quando a Prefeitura tem participação dele. Quando o mundo está com 50 anos, nós estamos muito feliz com esse evento. O que é que você quer viver na comunidade? O que é que você quer viver na comunidade? O que é que você quer viver na comunidade? É... Boa tarde, idade de Deus! O Brasil, 50 anos, uma cidade jovem, uma hospitaleira, de pessoas, trabalhadores. E que nós precisamos revitalizar, por cada dia que passa, a nossa vontade de trabalhar. Idade de Deus, boa noite pela graça. Na verdade é o seguinte, começa hoje, né? Os 50 anos, na verdade 28, que é o dia todo especial. Porém, hoje também a gente vem prestigiar esse campeonato da Pajuca, que é cultura no nosso município. E que a gente sempre dá apoio. E a gente fica muito feliz com esse acontecimento na nossa cidade hoje. A gente espera que a Pajuca seja vitoriosa, né? Amém. Parabéns, Gatú, 50 anos. Amém. E a comemoração da cidade, vem muita coisa para ir na frente. Ou vai parar por aqui? Não. Aí vai chegar amanhã 27. É um dia totalmente elevado ao Senhor. É uma missa na Igreja Matura, às 19h. Depois um culto. E amanhã, dia 28, é que a coisa vai ser boa. Aí o bicho vai pegar, né? Aí o bicho vai pegar. O que representa esse evento para a nossa cidade? E o que ele tem a dizer para a comunidade ganduense? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Esse evento é uma conquista, né? Os ganduenses, principalmente aqueles que querem o bem para a nossa cidade. E a Pajuca, esse grupo aí, que vai se apresentar hoje. Finalizamos esse ano com a Pajuca. Para mostrar o que tem de bom em nossa cidade. Que é isso aí. A juventude. Sardinha. Que pratica uma coisa de bom. Já está tendo músico, uma parte. Então é isso aí que nos dá prazer. A gente que linda. A Sardinha Matura todos os dias. Não tem problemas. Não tem diversidades. Mas não tem... A gente tem que sair de mais momento algum. Então, a liderança trabalha. Todo o grupo. A gente tem que sair de mais sorte ainda. Porque a gente sente que gandua fora. E que a Pajuca é um povo. Todos gostam. Isso aqui nos dá as nossas convulsões no dia a dia. E a Pajuca, hoje, está em uma situação boa. O que é a situação da polícia? Obrigado. Obrigado. Agora com a Pajuca. A Pajuca é uma população que todo mundo está sabendo. A gente não esconde para ninguém. Fala na Pujca. A gente resiste. A palavra do seu problema é difícil. A gente não pode continuar. E a gente não tem como ter gás assim. E transmitindo a falta desse material. Para continuar a fazer a oferta de gosto. Falta um pouco do apoio da comunidade e da prefeitura, né? Todos ajudam. Que o Pajuca. E o Pajuca. E o Pajuca. O Pajuca que tem mais condição de ajudar. E essa é uma obrigação também. De vez em quando, se exerir. Então, é dela mais que o Pajuca. E essa é a fala do nosso amigo Ricardo. Bem chateado, mas vamos pra frente né Ricardo? Pois é, eu espero que ele não deixe acabar pra gente É isso, o jurado aqui do evento, saber dele aqui, o que tá achando aqui do evento E tá difícil aí escolher uma das melhores? Tá difícil, difícil, acho que são muito boas O evento também é maravilhoso, e é difícil, a competição tá muito grande Qual a nota máxima que vocês já deu aí pra gente? Olha, nossa, a gente tem um monte de relativo, né? Márcio que está rolando, óbvio a oito, meu velho Essa é a nossa amada mãe, né? É Ah, o senhor tem preferência, velho, né? Não, não, tem que ser, viu? Aqui, vem, vem aqui, se apanhar tá melhor É que já tem que se apanhar Essa é, o nosso amigo Ressafai aqui, dando essa palavrinha Muito obrigado aí, tudo de bom pra vocês O amigo Fábio, o que ele tem a dizer aí, a turma da Fanjuta, o que ele tá achando do evento? Boa noite, meu amigo É um evento maravilhoso, um apoio da prefeitura, de todos os componentes, de alguns comerciantes do comércio local Mas tá sendo um evento bonito, festivo E eu acredito que tá agradando a todos, a todos os comerciantes que tão vendendo bem na praça, principalmente o pessoal de lanche, entendeu? E eu quero também que eles apoiem mais a Fanjuta, principalmente o comércio de lanche, não deixe tudo acarretado por cima da prefeitura Porque também ela tá dando uma grande força nesse evento, mas também ela não pode trabalhar sozinha A gente tem que ter uma parceria muito forte com o comércio em Gandu, com a comunidade ganduense E é isso aí, a gente tá trazendo o que a gente tem de melhor, sempre feste, com emoção ativa, pra que a cultura de Gandu nunca seja esquecida E essas fanfares que tão aqui, são pessoas também batalhadoras, que buscam nos seus municípios também, encontram muita dificuldade Mas que tão aqui se apresentando, entendeu? E a gente de Gandu, só tem, nós gandueiros, e a gente que trabalha nesse evento, só tem a agradecer a eles E a comunidade de Gandu por estar prestigindo esse evento maravilhoso E além da Fanjuta, qual é a sua preferência dessas aí? Ah, eu sou a Fanjuta Além da Fanjuta Ah, não trouxe pra adversário não Eu sou a Fanjuta Eu sou a Fanjuta